Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Aqui é o Rogério Maluco Falando. E bom, hoje o que eu queria falar pra vocês, galera? Mas antes, um aviso. O YouTube, galera, tá bem bugado esses dias. Depois da última atualização. E aí galera, sabe o que ele tá fazendo? Todos os vídeos que não tiverem bastante like, ele não tá notificando. Né? Todos os canais que não tiverem bastante likes, não tá tendo envio de notificação de vídeos. E bom, o que eu queria falar hoje pra vocês? Galera, eu quero ver bastante recorde de like nesse vídeo. Né? Porque se tiver, galera, eu vou trazer mais vídeo. É que tá dando branco aqui na minha cabeça, galera. Que não tá dando pra enviar vídeo. Eu tô sem ideias. Né? Bom, o que eu queria trazer aqui pra vocês, galera, é o que eu comprei na loja do R$1. Bem, a primeira coisa, galera, foi essa mini paçoquinha. Né? Isso aqui, ó. E bom, eu nunca provei disso daqui, galera. Nunca. Eu juro pra vocês que nunca provei. Aqui, ó. Essa é a mini paçoquinha. Então, vamos ver. Ó. É bom, galera. Isso daqui é muito bom. Bom, galera. Passando pra segunda coisa. A segunda coisa, galera, é isso daqui. Isso daqui, galera. Pra quem não sabe, é uma pastilha que só você colocar na língua, isso daqui desaparece. Aqui, ó. Ó. Eu vou colocar na minha língua. E depois de alguns segundos, isso daqui vai desaparecer. Hum? Ó. Pera aí, só um pouquinho, galera. Bom, galera. O que que eu falei? Aqui, ó. Ele dissolve muito rápido, galera. Né? Aqui, ó. Vou colocar mais um. Ah, ó. Grudando só dá boca, cuzão. Vou fechar esse daqui, né? Porque senão acaba o negócio da agência. Galera, eu recomendo vocês comprarem isso daqui. Bom, a terceira coisa é isso daqui. Né? É um encostador de costas. Ele é muito bom, galera. Isso daqui, galera. Se você não tiver alcançando o lugar desejado, né? Isso daqui alcança certinho pra vocês. Né? Vocês aí, ó. Vocês aí. Né? Ele funciona certinho, galera. E é bem resistente. Só por causa do que eu falei, né? Não é resistente mesmo. Hã? Passamos para a quinta coisa que eu comprei. Bom, galera. Eu comprei isso daqui, ó. Isso daqui, galera, é um chave em linho. Esse chave, galera, tem uma mensagem aqui, que eu vou ler pra vocês. Primeiro, Cristo nos amou. E agora, nós nos amamos. Primeiro João, capítulo 9, versículo 19. Aqui, ó. Galera, se eu falei alguma coisa errada, me desculpa. Passando para a sexta coisa que eu comprei. Que foi... Essa... Esse salgado aqui. Vou chamar placar de churrasco. Churrasco com chimarrão. Não, carne e mulher. Então, vamos abrir aqui, galera. Pra ver se é bom ou não. Se me irritar, se eu não fui péssimo. Aqui, ó, galera. Não sei se vai dar pra ver aí. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Nossa, é bom mesmo. Nossa. Isso é bom, galera. Tem que falar pra vocês que isso daqui é bom. Agora, passando para a nossa sexta coisa que eu comprei lá. Aqui, ó. Foi essa bolacha de chocolate branco, né? Vamos ver se isso daqui é bom. Não sei se é quinto ou sexto, né? Mas não sei. Hum? Uau. É bom. É bom. Voltei aqui, galera. Eu tive que pegar uma água, ó. Porque senão não vai dar. Tá gelado isso aqui. Mas vamos continuar. Passando para a nossa outra coisa que eu comprei lá. Foi outra bolacha, galera. Mas só que essa daqui é de flocos. Né? Deve ser o mesmo sabor, né? Desculpa desse barulho aqui, né, galera? É do meu vizinho de cima. Galera, vamos ver se isso daqui é bom. Galera, parece que tem tipo de umas pedrinhas no meio. Galera, parece que tem tipo de umas pedrinhas no meio. Galera, sabe aquele desafio da garrafa que eu fiz? Né? Com meu amigo? Na verdade, comigo, na verdade. Bom, galera, vocês querem que eu faça com ele? Com um amigo meu? É só deixar aqui nos comentários. Vamos para a nossa outra coisa que eu comprei. A outra coisa que eu comprei, galera, foi isso daqui, ó. Pingos. Costela de porco. Costelinha de limão. Costelinha de porco com limão. Né? Acabei errando aqui, vai tomar banho. Oi, irmão. Aqui, ó, galera. É bom. Parece que primeiro tem o gosto do limão. Aí depois vem o gosto do porco. É bom isso daqui, galera. O que eu comprei também, galera, foi isso daqui. Já tá aberto aqui, né? Ah, deixa eu arrumar aqui pra vocês pra vocês verem ver. É essa bala de café. Vamos ver se isso daqui é bom, galera. Aqui, ó. Desculpa aí, galera. Pera aí. Vou ter que tomar minha água. Eita! Eu sentei em cima da paçoca, galera. Ué, o que foi? Nunca vi uma pessoa beber água? Olha, acabei de acertar o desafio da garrafa. Ui! Que bom! Aqui, ó. Tem que pegar outro. Tem que pegar outro. O que é mais fácil. Ô, caraca! 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 É, duas quartas é assim, mano, cara. Você vai ficar uma hora aqui, só tentando abrir isso aqui. Abri! Finalmente! Vamos ver se eu consigo pegar esse daqui. Ah, a bala que tá aí ali embaixo tem esse aqui. Tirei. É, até que esse daqui serve pra alguma coisa, né? Pra gente coçar costas. Ah, é bom? É bom isso, galera. É bom isso, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe bastante gostei, galera. Eu quero ver 100 gosteis. Né? 100 likes. Essa é a meta. Se gostou também, galera? Like, favorito, compartilhe. Compartilha pra todo mundo, né? Inscreva-se no canal. E ative as notificações. É isso. Foi. Valeu. Tchau.